Aí galerinha, a vasilha lá, totalmente vazia. Fala aí galera ligada no canal Mix, tudo bem com vocês aí? A vasilha para colocar comida de peixe deu certo sim, tem dado certo. Eu vou mostrar para vocês ali como é que está ali. Mas desde já, já deixa o joinha aí, compartilha com os amigos. E muito obrigado aí para todo mundo que está nos assistindo aí. Forte abraço aí para o Giovanni aí do Novo Contagem. E toda a galera do Novo Contagem, da Sirbeiro. Pessoal, do Brasil inteiro que está nos assistindo. Quer saber como é que nós gastamos R$ 699 para fazer esse lago aí? Ele é artificial, feito de lona, viu? Lona de 500 micro. Digita Jeff Sandro, o jeito que está escrito aí no YouTube, que você vai ver lá nossos vídeos mostrando aí. Como é que nós construímos esse laguinho. A água fica clarinha assim, gente, porque a gente tem um sistema aí com plantas e filtros de brita e areia e tijolos, né? que faz isso aí, faz ela ficar desse jeito. Aí, galerinha, a vasilha lá, totalmente vazia. Os peixes consumiram tudo que estava dentro dela. A gente pode observar em volta que não tem resíduo de milho, está vendo? Ela ficou vazia mesmo, sem nada. Nós vamos colocar mais milho nela. E o milho marrado aqui, eles também andaram comendo. Vocês lembram que eu marrei o milho aqui? Marrei nessa haste de metal? Ali que vocês verem. Está vendo aí? Olha os lugarzinhos aí que eles andaram mastigando, roendo aí. A gente deixa aqui e eles vão roendo esse milho aí, pouco a pouco. Então dá certo sim, galera. A ração está muito cara, né? Para todos os lados aí do Brasil, a ração está cara demais. Ração de cachorro, ração de galinha, ração de peixe. Infelizmente está complicado aí, criar animais nesse nosso Brasil. Olha como é que o Aguapé está soltando flor ali. Olha aí, galera. Para quem nunca viu aí, a florzinha do Aguapé aí. Olha os nossos peixinhos lá embaixo. Lambarinho rola, tilápia rosada. Muito peixinho no sistema aí. Nossa Branca de Neve aí, ó. Vou mostrar os filhotinhos que nasceram ali. Para vocês aí, daqui a pouquinho no vídeo aí no canal. O filhotinho nasceu igualzinho a Branca de Neve. Quem lembra aí, ó. Quem é inscrito no canal. Branca de Neve nasceu com essa mancha preta na cauda que ela tem até hoje ali. E as orelhas assim, ó. Uma do lado de cá preta. Só que a Branca de Neve tem uma orelha preta e uma orelha branca. Eu vou mostrar ali para vocês. Olha que eu estou filmando aqui com a mão só aqui, né? E aqui, ó. Do lado de cá, como é que é? Muito bonitinho, né? Meu amigo aí, Reginaldo, que trabalha comigo lá na empresa, lá. Pediu esse cachorrinho. Aí, Regi, ó. Cachorrinha, né? No caso. Aí a cachorrinha aí. A cara da Branca de Neve. Branca de Neve é terrível. Olha lá. Uma orelha branca. Um rabinho preto aqui, ó. Ela está meio suja. Eu dei banho nela até uns quatro dias, né? Mas ela já veio para cá e já sujou toda aí, ó. Muita gente que me pergunta se aqui é um sítio. Não, pessoal. Aqui não é um sítio. É onde que eu moro com a minha família. Eu morava numa casa pequenininha, né? E a gente acabou trocando aqui praticamente no terreno. Aí eu, mas minha esposa foi trabalhando aí de pedreiro, de servente pedreiro. E nós dois foi quebrando o pau aí e fazendo esse trem. Trabalhávamos na época, estudávamos. Os dois estudavam também, né? A gente trabalhava na empresa e hoje ela não trabalha mais na empresa. Hoje ela cuida mais dos meninos e tem um pequeno salão. Mas com essa situação da pandemia, o salão fica mais fechado, né? Aliás, fica fechado o tempo todo. Porque não está podendo atender as pessoas. Aqui em Minas, nós estamos aí com a onda roxa, que é uma das piores situações que já teve no estado de Minas. E eu vou falar para vocês aí, galera. A situação dessa doença, né? Que tem matado as pessoas, eu nem vou falar o nome não, mas... Porque tem muita gente que duvida do que que é, né? Mas quando começou, eu lembro que a gente ouvia falar de um caso ou outro. Eu lembro que na empresa que eu trabalho, foi pedido para os funcionários ficarem em casa e todo mundo veio para casa, teve que ficar em casa, que é aquela decreta que o governo fez, né? E a gente ouvia falar um caso ou outro. Ah, lá no... sei lá, lá em São Paulo, no Rio, teve um caso. Teve um caso suspeito. Aí, de repente, pessoal, foi passando o tempo, aquilo que era um caso suspeito virou um caso confirmado. Infelizmente, né? Meus presos, todas as famílias que têm perdido as pessoas para essa situação. É triste, lamentável. Eu, particularmente, perdi pessoas que trabalhavam comigo, pessoas que eu conheci, diagnosticado pelos médicos com essa doença. Infelizmente, levou. E foi criando uma proporção tão grande, gente, que chegou aqui nas nossas regiões, aqui, e está próximo de nós, né? Então, nesse feriado, eu peço muito aí aos nossos amigos, que são protestantes, evangélicos, católicos, Os irmãos, vamos estar pedindo Deus aí para estar abençoando a nossa nação, para Deus sarar essa nação, né? Para curar essa nação nossa, para a gente ficar livre dessa situação e a gente poder voltar, visitar um amigo, visitar um vizinho, um parente, porque nessa situação a gente tem o melhor a fazer, ficar em casa mesmo, não visitar ninguém, evitar esses contatos, né? Então, Deus vem abençoar aí nossas famílias, guardar, proteger, livrar de todo o mal, né? Assim como está na palavra dele, né? Não temereis o terror noturno, nem a peste ou a praga, dependendo da tradução, que sonda sobre o meio-dia, né? Então, pedi muito a Deus aí para estar nos abençoando. Para vocês aqui, ó, pezinho de mamão, vou fazer um doce de mamão verde, já posso estar aí no canal aí, ó. Vamos ver que está bacana aí, ó. Abaixo dele aqui está o quê, ó? É a babosa aí para você ver, ó. Pézão de babosa que está aí, ó. Temos aqui do lado do lago, ó, um pezão de laranja aí, ó. Olha o pé de coco aqui, um dos pés de coco que a gente tem aqui, né? Olha o cacho de banana, gente. Cada banana deve pesar mais 300 gramas. Banana é gigante, ó. E ela é docinha, docinha de comer, madura mesmo, viu? Chama sucarina. Deixa o comentário aí como é que você chama na sua região. Olha o nosso pé de coco aí, já com coco aí, ó. Esse aqui é um laguinho de molinésia. Olha, um filhotinho de molinésia. Vários filhotes aí, alevinos de molinésia, né? As grandes escondem no meio do mato. A gente fez esse lago aqui, pessoal. Ele é sem bombinha para oxigenar, sem sistema de filtragem. O filtro aí é biológico mesmo. A própria areia e esse cascário que faz esse trabalho, ó. Quem é inscrito no canal, lembra aí, ó. Então, para você ver, ó. O sérvio funciona como jardim e como lago. Aqui está precisando de tirar um pouco desse mato do Águapé. Isso aqui, galerinha, é melão São Caetano. Quem conhece aí, ó. Olha como é que ele enlastrou aí na beira do lago. Virou um muro verde, ó. Virou uma cerca verde aí, ó. Se você está chegando por agora no nosso canal aqui, ó. Se inscreva, deixa um joinha aí, compartilha com os amigos. Melão São Caetano aqui, ó. Ele virou tipo um muro. Um muro verde aí, ó. Olha o tanto que ele enlastrou. Ele dá esses frutos assim, ó. Que passaram em come, ó. Aqui está pequenininho. Tem uns grandão. Uns que é bem... Como se diz o outro, bitelusco, né? Estou vendo só os pequenos mesmo, ó. Você abre ele e tem uma sementinha verde. Esse aqui está ruim. Por isso que não tem a sementinha lá dentro. Sementinha vermelha, né? No caso. Não é verde, não. O pé de mamão comum. Isso aqui, galera. Esse chama de mamão de corda. Olha o que é de flor. Está vendo? Aqui, ó. Eu achei aqui o melão São Caetano. E aqui, ó. Ele dá essa sementinha aqui, ó. Por dentro, ó. Está vendo? Quem morava na roça aí, deixa o comentário que já viu aí, ó. E aqui, ó. Olha a diferença. Mamão de corda é porque ele dá uma rama. Para dar uma mão. Está vendo? E essa aqui é mais uma banana diferente. Por quê? Ela é uma prata, galera. Que dá muito, mas muita penca mesmo. Ela começa daqui, ó. Mas várias penca. É um cacho bem grande. Está amadurecendo. Está vendo? Está na hora de tirar, ó. Só que olha a diferença. O pé é ultra, mega, super grosso e pequeno. Porque a minha altura... Eu sou um homem baixo, né? Tenho 1,70m. E aqui, ó. Onde que está o cacho, ó. Eu consigo acessar com 1,70m de altura. Geralmente, banana prata, ela dá um pé alto. Bem alto mesmo. Esse aí é o pé baixo e bem grosso. Como se fosse um caturrão. Como é que é o nome dessa banana aí? Dessa banana que parece com prata. E outra, ela começa a amarelar. Ela está docinha e não deixa aquela nódia na boca. E a banana prata, ela quase apodrecendo. Ela está verde ainda, né? Um forte abraço aí também para o Reinaldo BH. Que tem aí conseguido vários e vários inscritos no canal. Direto e reto chega a gente lá e falando, ó. Sou primo do Reinaldo. Sou vizinho do Reinaldo. Eu conheci pelo Reinaldo BH. Pelo zap do Reinaldo. Ele tem feito um ótimo trabalho. Eu não tenho nem como pagar esse cara. Muito obrigado mesmo aí. E ele tem compartilhado. Assim como várias, várias pessoas que clicam lá naquela setinha abaixo aí desse rodapé do vídeo. E direciona para o WhatsApp, para o Facebook, Instagram, nosso canal aí. Muito obrigado vocês mesmo aí. O canal está começando. A gente está pequenininho. Mas Deus tem abençoado cada dia para que atinja mais e mais pessoas. E breve, breve nós vamos estar fazendo um vídeo aí da ração caseira, gente. Eu tenho que me organizar aqui para conseguir os ingredientes para me estar fazendo novamente. O único problema da ração caseira é onde armazenar para secar. Nesse período chuvoso, às vezes a gente não tem uma varanda, não tem um lugar adequado, não dá, né? Para armazenar esse material. Então, o bom que eu gosto de fazer mesmo é na época da estiagem. Na época do frio, que aí você pode deixar lá de fora, pega sereno e não dá problema nenhum. Beleza? Até o próximo vídeo aí no nosso canal Mix. Parabéns!